Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. Federação Paulista de Atletismo cancela a Maratona de São Paulo. A maior prova de 42 km do Brasil não acontecerá devido à pandemia do coronavírus. O Covid-19. A Maratona costuma reunir cerca de 15 mil competidores. A organização vem mantendo contato com a Prefeitura através da Secretaria de Esportes para definição de uma nova data e deverá acontecer no segundo semestre deste ano. Fórmula 1 antecipa férias e deixa o mês de agosto livre para as corridas. A Federação Internacional de Automobilismo decidiu antecipar as férias das equipes de Fórmula 1 de agosto para março e abril por conta do coronavírus. Vários circuitos acabaram sendo adiados, tanto que a primeira prova do ano, o GP da Austrália, acabou sendo cancelado faltando apenas dois dias para a realização da prova. O mês de agosto servirá para a remarcação das corridas. Além das férias, as fábricas das equipes também estarão fechadas por um período de 21 dias, sete a mais do que seria em agosto. Covid-19 também faz paralisar a canoagem. A Federação Internacional de Canoagem informou que não realizará eventos da modalidade por conta do coronavírus até o mês de maio. Com isso, foram canceladas as provas de velocidade e slalom previstas para este período. São elas, repescagem europeia na República Tcheca, campeonato europeu no Reino Unido e o pré-olímpico na Alemanha. A ICF garantiu que continuará a implementar os seus planos de contingência ao coronavírus para lidar com o cancelamento e o adiamento dos eventos de qualificação para Tóquio 2020 nas competições de velocidade, slalom e para a canoagem. E o Flamengo teve uma grande notícia na noite desta quarta-feira. O seu treinador, Jorge Jesus, fez o exame de contraprova para o novo coronavírus e o resultado deu negativo, de acordo com a divulgação feita pelo clube em suas redes sociais. No primeiro exame feito pelo português, o resultado foi fraco, positivo ou inconclusivo. A contraprova foi realizada na manhã da última terça-feira. Até a confirmação dos novos exames, Jesus ficou em seu apartamento, na Barra da Tijuca, em quarentena, sob observação médica por parte do clube rubro-negro. O único infectado com Covid-19 até o momento no Flamengo é o vice-presidente de Embaixadas e Consulados, Maurício Gomes de Matos, que está internado em Brasília. O ex-jogador Zico e o presidente Rodolfo Landim realizaram exames, mas os resultados deram um negativo. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Antes, fique com um recado muito importante dos atletas da ferroviária sobre a prevenção contra o coronavírus. Até a próxima! O coronavírus tem se alastrado ao redor do mundo e, para que não sejamos afetados, precisamos nos prevenir. Os campeonatos serão suspensos e não nos encontraremos na fonte luminosa. Mas não podemos nos separar. Temos que nos unir ainda mais nesse momento. Tomar todos os cuidados possíveis para reduzir os impactos da doença. Higienizar muito bem as mãos, sempre cobrir a boca e nariz quando tossir ou espirrar. Evitar aglomerações. Procurar um médico caso apresente os sintomas da doença. Cuidar de si mesmo é cuidar do próximo. A distância não pode nos separar. Ferroviária e Araraquara, juntos no combate ao Covid-19. Mais um time, uma cidade. E aí Desmaior